Música 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 Aqui é o Rokorim Fazendo mais uma live De Fortnite junto com o Matheus Né Matheus? Opa, tudo bem? Bora lá Deixa eu só abrir aqui a página Aqui Aí se der você fala a imagem Como é que tá Se puder Principalmente quando estiver em movimento Tá suave Boa Nossa, tiro certeiro Você gosta? Eu curto, mano Pode comprar Vamos lá Isso é da hora Nunca joguei e me apaixonar É muito louco, mano É de sniper Se for ainda de rifle de caça Melhor ainda Também ganha todo sniper A minha aqui Tá suave É porque assim Quando é estático Tá tudo bem O problema É o FPS em movimento Quando está Vamos supor Não quando está caindo E tal Quando está É renderizando longe Entendeu? É aí onde a imagem Ela puxa o processador Puxa a memória Aí tem que ver a imagem Como é que está Entendeu? Eu acho bonitinho O bonequinho Dela Dessa daí que você tem O bonequinho dela Que é um bonequinho É um biscoito, né? É muito da hora É muito da hora E ver se é aquele de gravidade. Ah, é o de gravidade. Ótimo. Uh, rifle de caça. Mano, eu adoro esse rifle de caça. Tá. Vamos cair no varejo? Eu gosto de cair aqui no Alameda. Mas vamos lá, do outro lado. Bora lá. O mapa do Forte tá bonito pra caramba. Mano. Eu achei que ficou muito louco. Deixa eu ver se tiver baú aqui, roxo. Não. Como é que eu tô indo lá já? Bom. Estou indo. Estou indo. Eita, tem a arma de raio, raio, sei lá, raio laser, né? Uhum. Opa. Estou demais. Boa. 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 E aí 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 ó tem coisa aqui tático se quiser livre de caça Eu tenho um Deixa eu ver aqui se é Tá gente Tá bem distante Deixa eu ver aqui se Destrói o barris de pés Estrutura de pizza E fico entre os dez melhores Tá isso aí já Não dá pra pegar nada Ó tem aquela de Arma de laser lá se quiser Que espelho Hum Vamos hein Bora Eu tenho o pad Não dá pra ir Dá pra ir sossegado Até pra gente pegar o carrinho aqui Ah boa Não tem como É É Esse aí se você Acertar o peito pra cima Acertar o peito pra cima Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Dá toque Dá toque tá Que bem Achei Deixei a arma de raio laser lá Deixei a roxa ainda Deveria ter te dado Que que foi Que que foi Tá deu ruim Só vem mano Tomem Pra ver Que 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 Tem e transforme Ah Que 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 Tomem 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 por enquanto nada né mas daquele jeito e aí 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 eu tô vendo player só cara aqui ali ali é aí e aí né E aí e aí está lá em cima também e você que mandou raio aqui não raio é mandar um raio aqui calma aí é que eu não sei de onde veio esse raio é parecia costas onde ele foi esse aí da esquerda ele voou né é e ela tem um diante ela em cima o item onde lute ali tá tô vendo gente lá em cima e morreu ali sim vamos voar aqui e já era ali lá morro ali sim e aí 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 Vem rift de caça roxa. Como? Vem rift de caça roxa. Matei. Boa. Não sei se ele matou, se nós estiver dentro de queda. Eu matou outro. Eu estou na mira. Uhum. Subi aqui no morro. De logo. Che de logo. Ok. 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 Está estranho. Subir aqui no morro Eu acho que pode ter gente aqui Opa Tem eu e você Mais três Caramba E você e uma dupla É isso mesmo? E rapaz Eu tenho meu pé aqui Acho que tá ali Esse cara deve tá aqui É a tua ameaça aumentou Tava mais ou menos no meio Eu cheguei ali perto A tua ameaça aumentou Vou usar a fogueira Aqui atrás Só tomou Opa Tem cara aqui Tem na casa Dentro do casão Dentro do casão Aqui ou nessa Um casão Ah tá Quase o cara tomou Aqui Toma Toma Foi boa Foi boa Foi boa Boa Tá pro lado? Hã? Vou botar pro lado? Boa Toma O cara Não E o pior É que Eu vi ele No reflexo Na direita Ele atirou Eu só vi o tiro vindo Eu falei Ele veio da direita Eu olhei assim No casão Só vi um brilhinho Eu Ah filho da mãe E ele tava mirado Em você antes E ele não atirou É rapaz E a imagem Eu até esqueci De perguntar Ficou de boa? Ah Eu tava Eu tava Eu tava Eu tava Valeu Falta muito giga Pro Cia Ainda? O pior Que eu não posso Colocar Eu não posso Colocar os dois Você não pode dar auditabem? Porque Como? Você não pode dar auditabem? Não Não é nem isso O problema É o Dar Coisa aqui na Na internet Calma aí Ah Quer ver? Entendi Ó Eu vou colocar Ele Vai ficar dando Holdback Calma aí Eu vou até tentar colocar É porque eu não sei Se você já tem Você já tentou Dar download Com algum jogo Da Epic Ah Então Você não tá Baixando O Cia Então Sim Porque dá problema No Instalador Da Epic Agora mesmo Eu tô colocando Pra baixar Mas Eu tenho certeza Que vai dar problema Ali na Conexão É por causa Justamente Do Coisa da Epic Ó Por enquanto Tá indo De boa É porque ali A Cusa Ó Tá vendo Já começou Ó Perda Loss Ó lá Tá vendo Pacote de perda Já começou Lá em cima Entendeu Meu ping Ele fica Tipo assim Ele fica muito bom Mas eu Eu ligar A Steam A Epic Começa A dar problema Agora eu tenho que Parar Porque senão Vai me atrapalhar Ao extremo Quer ver Ó Parei Ó Vai voltar Meu ping Vai voltar Normal Ó Tá começando A voltar A aos poucos Normal Vamos lá No varejo Ó lá Tá vendo Agora tá Quase zero De ping Três de ping Ele tá começando A voltar Então vai colocar Amanhã Pra baixar Não Eu vou colocar Hoje ainda É porque eu falei Justamente do forte Porque ia demorar Uma hora Você já não estaria Mais aqui Tá ligado Isso que eu falei Vamos jogar forte Por enquanto Aí amanhã Já tá Baixado Já Quer dizer amanhã Não é hoje Não deu 11 horas ainda Aí Aí a diferença Do que De uma De uma Hora É Dez horas Ainda Assim Opa Tem coisa Do outro lado Agora Tem cara Aí Tem Calma aí Calma aí Mas 4 10 10 Boa, tem outro Onde que tem coisa aqui? Ali Calma aí Pega essas coisas lá, só vem Se precisar de bala aí ou coisa, você fala Vamos embora aqui Tem rifle de caça aqui, azul Se você quiser, a gente vai lá buscar eles, mano Ah, aqui tá muito longe, eles estão na esquerda Esquece, não vale a pena não A gente pula aqui e vai lá pro outro lado Vamos lá pro aquele morro ali Tem gente lá Tem gente aqui, ó Tá voando ali Sim Ih, ele nem viu Como? Pega esse negócio aqui Como? Pega esse negócio aqui É na frente Ah tá, calma aí Mano, você tá aí Eu nem vi Calma aí Tô indo aí É, eu falei que eu já não gosto Pô, os caras tão fritando aqui Eu só tô aqui escondida Cadê? Tá tudo aqui na frente Tá tudo aqui Tá tudo aqui? Tá tudo aqui? só tá vendo ta bem forte em boa vai matar o parceiro não, vagabundo pega ai mano pega ai o jump, que eu to com 3 opa barret tem barret mano é, eu deixei o bagulho de voar ali ali ah tem player ali aqui 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 vai que é muito intenso aqui 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 alô alô, alô, alô oi jogo mano jogo mano parou de falar velho de boa pior que eu não sei nem onde você morreu velho pior que eu dei eu não sei aqui ai cadê tu Pior que eu não sei onde tá o seu loot, velho Tá pra cima do meu cartão Em cima da árvore Ah, em cima da árvore, velho É no carro Tem cara, cuidado Tem cara, cuidado Aí você vai lá no seu loot Rapidinho Vai lá, chega lá Que eu dou Vai lá que eu tento Ixi, mano, a gente tem que sair Vim, vem, vem, vem Calma aí, eu tenho o jump Tô perto também Você tem como construir algo aí? Tem Valeu Vamos pra cá Não, não, esquece Esquece, esquece, esquece Vai pra aí mesmo Eu acabei de ver aqui O pior é que eu não tava vendo Se eu... É, vamos ficar por aqui Esperar eles Eles vão vir aqui É, eu acho que eles não vão vir aqui não Porque se... Passar aqui Tem cara aí Boa Que bicho sem vergonha Tô sendo caçado Não, é, eu cansei o cara Agora aqui perto Deve tá em mata esse corno É, ele tá por aqui É, ele tá por aqui, velho Só que eu tiro agora Você tá vendo ele? Não, eu tô dando tiro nas moitas Ficaram me atirando Já vi ele Lá em cima Mas não é ele não, viu? É sim, é a banana É a banana? Não, é a banana Ah, mano Foi boa Cara, deu uma sorte, velho Valeu, mano Sim, sim Ih, caralho E só pega Ali, ó Tá ali na árvore Ah, tá Tá, mano Aí Eita, mano Que cara Cusão, velho Tá O cara O cara precisa dessa arma Pra poder matar Tá ligado Temira Meu Deus, velho Engraçado que quando eu chamei ele pra treta no morro lá Ele fugiu, né É foroda É foroda Não, foi boa Foi boa Tchau 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 Tchau